Grande, grande caçador, índio, filho de pai. Ah, ok, me índio, tu tonto. É, bora. Toma índietão. Me caçaram uma índia pra você casar, filho. Obrigado, chefe. Aqui, ó. Vim pegar flecha de volta. Flecha muito caro. Arma de homem branco, chefe. Achou arma? Sim, spark. Pistola. Então pega. Habilidade aqui, ó. Tem lei aqui, ninguém passou a vir. Boa arma, hein, filho. Minha nasceu já com resiliência. Que bom. Vamos usar arma de homem branco? Mira, bolinha de ferro em cima, cabeça, homem branco. Puxar gatilho ou estourar cotoco. Aqui na frente. Gachado árvore. Tira o comendo, filho. Quero chegar na sobremesa, chefe. Muralha, muralha, filho. É pouco errada, chefe. Muralha, muralha, filho. Desceu. Errei. Acertei flechada na bunda dele, filho. Cê matou flechada. Valeu, chefe. Cima casa curando. Presente é do titio. Boa bomba, filho. Mas solta 10 anos de treinamento. E em cima ele está. Ok, chefe. Tô cuidando. Outro lado. Outro lado do telhado. Outro lado do telhado. O inimigo tá. Tá, pátio. Inimigo pátio. Inimigo pátio aqui. Cuidado, janela. Ai, tomei tiro, filho. Ajuda, pai. Boa bomba. Boa bomba. Soco. Boa bomba. Não matei. Acho que não matei. Gente, abulho. Não obedece. Não. Dei uma flechada no peito do cara. O cara não morreu, cara. É, a Europa é pesado, cara. Vamos jogar ele já. Ele tem colo de cocodilo. Só deixa no penetro. Aí é, pô. Vai vir aqui, não. Mata, mata ele, filho. Dá uma flechada. A flechada não funciona, pai. Aí não deu, filho. Pai, é queimado pra falar. Aquele ferrinho no meio dela.